Esta linda propriedade em São Pedro de Alcântara está na família Bess desde o início do século passado. A família chegou ao município em 1938. Seu Afonso e Dona Aurora vieram da região de Tramontina, perto de Criciúma, em Santa Catarina, e se instalaram por aqui. Desde então, o casal iniciou a construção da história da família, até chegarmos aos dias atuais e ao personagem de nossa reportagem, Seu Ivo Bess. Em nossa visita, encontramos Seu Ivo na Líder. Era dia de manutenção das cercas dos piquetes. Hoje, ele lida apenas com gado, na cria de bezerros para o mercado regional. Aliás, cerca que ele mesmo construiu há 30 anos. Conta orgulhoso que a madeira foi de um único anjico gigante que rendeu madeira para a cerca e sobrou. Hoje, faz a manutenção com a impermeabilização que assegura aumenta em até 20 anos a durabilidade da madeira. Lembra com saudades dos tempos em que a história da família começou em Pato Branco. Era uma época que só tinha mato, não tinha estrada e você tinha que ir fazendo as coisas. Era um sertão mesmo. Era um sertão, um mato, um pinhalo fechado. Diz que quatro horas da tarde escurecia. Meus pais já chegaram criança para cá. E daí veio a nossa geração, foi nascendo aqui e foi ficando por aqui. E são 12 irmãos. Somos 12 irmãos. Aqui na propriedade do Seu Ivo, a gente tem a oportunidade de voltar ao passado e ver como eram os campos do sudoeste do Paraná, nos áureos tempos em que o pinheiro era quem mandava por aqui. O ano era 1998 e o Seu Ivo plantou aqui. Um a um, através da planta, com o pinhão e com as mudinhas, os dois mil pinheiros que é hoje o xodó e o orgulho da sua propriedade. A gente fez para ver como é que era uma área de pinheiro. E isso vai ficar para a natureza, isso aqui não vai ser mais derrubado. E produz pinhão, né? Bom, aqui isso vai tirar muito pinhão daqui. Ah, aqui vai sair muito pinhão. Já está saindo. Já está, já está saindo. O Rio Dourado corta a propriedade. Um lajeado bonito que confere à paisagem um toque especial. A propriedade inteira é um capricho, demonstrando muito cuidado e organização. Nem o acidente ainda garoto, aos 10 anos, no moinho da família, onde Seu Ivo perdeu o braço direito, reduziu o seu espírito em empreendedora. Hoje, sua caminhada de sucesso pode ser considerada um exemplo e modelo para muitos. Conta o amigo de mais de 30 anos, Heriberto Cagófia. Uma pessoa que eu sempre admirei pela residência dele, pela força de vontade. A propriedade dele sempre foi um capricho, né? É um exemplo de vida, um exemplo de trabalho e dedicação, né? Precisamos cada vez mais de modelos de vida, exemplos de amor à natureza, ao trabalho, como o Seu Ivo. E fazemos de sua história uma homenagem ao homem do campo, que com trabalho e pioneirismo foi modelando o sudoeste do Paraná. Assim como a família Abes, presente no agro, regional e responsável por manter propriedades como esta, integradas à natureza e produtivas.